Olá amigos, esse é o livro do Boris Feldman. Podem ver aqui a página principal. É um livro que a gente tem aqui na nossa coleção. E esse livro aqui eu já disponibilizei algumas vezes nos duplos gratuitamente. Estou mostrando que eu tenho realmente o livro. Está em PDF e podem ver aqui em baixo que ele tem 168 páginas. E aí E aí E aí E aí E aí